Oi meninos, tudo bem? Eu sou a Ká e hoje eu vim trazer pra vocês 5 dicas usando creme dental ou mais conhecido como pasta de dente Então se vocês querem ver as 5 dicas, então vem comigo! Então, é muito simples Vocês molham Molha, passa o creme limpa E a primeira é como tirar tinta de caneta da roupa Bem legal hein? Então, vocês molhem Como se fosse lavar normal Coloque o creme dental Aí vocês passam a escova, pode ser tanto a escova de lavar roupa ou como pode ser escova de dente mesmo Então, eu fiz o espregle Agora, eu preciso de las imagens no fundo E o nosso sincronismo é mais grave Aí vocês podem deixar de um dia para o outro de molho Ou se for urgente, você repete o processo Olha, não sei se vai dar para focar Saiu bastante Então vocês em casa vai ser muito mais fácil Porque vocês deixam de um dia para o outro Se a mancha for mais difícil, se for só um risquinho no uniforme É só passar a escova que ele sai rapidinho Essa é aprovada A segunda, ela já é bem conhecida E essa foi uma sugestão do meu amigo Jair Beijo, Jair Então, é o tênis Ele fica manchado Não sei se aqui vai dar para ver Aí é o mesmo procedimento Você esmolha Esfrega com uma escovinha Pode ser escova A gente não lava a roupa Então fica assim Ó, esse lado eu passei Esse lado não Outra dica bem legal É para limpar objetos Está vendo? Essa é a minha maleta de maquiagem Passa o creme dental Então, esfrega Vou enxaguar e esfrega Vou enxaguar e mostro Então fica assim, ó Bem limpinho Também é ótimo para limpar objetos Então, vamos para a próxima dica A quarta diquinha Ela é duas em uma Que é para tirar a tinta Que fica no rosto Na orelha Eu coloquei um pouquinho aqui Para demonstrar para vocês Então, você pode passar antes De pintar o cabelo Mas se por acaso você esqueceu Não fique desesperado Então, use o creme dental Que ela tira bem fácil Então, vamos lá Vou demonstrar aqui para vocês Coloquei aqui Aí, passe o creme dental Depois, lave com água Tire com o lencinho E, ó Vai Então, essa é uma dica Muito legal A quinta dica Então Sabe Quando você está em algum lugar E alguém esbarra em você Com um batom Ou te dá aquele beijo Ou se você está em uma festa Chega no banheiro Cadê o sabão? Não tem? Então, também dá para usar Eu passei um pouco de batom aqui No meu pulso E a mesma coisa Você passa Está vendo que a pasta Já absorve bastante E aí Você tira com a água No meu caso Como estou no banheiro Passa o lencinho E Tira Então Foi essas Cinco diquinhas Se por acaso Você está sem o nosso Belo e lindo sabão No momento Então vale a pena Essa é a diquinha Do creme dental Ainda mais para a primeira Que é para tirar A mancha de caneta Ela é bem legal Então Meninas Foi isso Se vocês gostarem Deixe seu like Se inscreva no meu canal Deixe seu comentário E até a próxima Tchau 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 Tchau